Mas vamos lá! Enfim, esse objetivo eu já consegui, que era ser chamado pro evento e ganhar jogo... E ganhar jogo. Era doido. Só que quando eu comecei a criar conteúdo mesmo, quando eu profiss... Eu já criei conteúdo na minha vida inteira, desde os meus 13 anos, que eu tô no YouTube falando, nem seja fazendo um videozinho imitando a galera que fazia vídeo na época, ou até quando eu tentei fazer canal... Já fiz canal de culinária quando eu entrei na Vida Fitness, já fiz canal de comentário, já fiz canal de game, fiz live na Twitch muito tempo, aí no final de 2020 veio a explosão do TikTok, né? Início eu tava fazendo live na Twitch, uns amigos meus falaram assim, por que você não faz conteúdo pro TikTok? Eu, pô, por que eu faria conteúdo pro TikTok? Ah, porque as pessoas lá gostam de idiotas que nem você. E eles estavam mais que corretos, porque aí eu criei um canal, e no início eu fazia piadinha rápida, piadinha que eu pensava ali na hora, que eu sempre fui um cara muito voltado pro humor. Aí, no primeiro mês de TikTok, eu bati 300 mil, porra? Foi, tipo assim, uma coisa que... Aí eu vi, é, realmente... Top, top. Aqui tem um espaço pra mim. Só que essa conta começou a... Simplesmente parar de receber visualização do nada, eu sou um cara muito da conspiração. Então eu tinha uma conspiração maluca na época, de que quem tava fechando com o Kwai, tava perdendo o view no TikTok. Não, mas isso existe mesmo. Não é conspiração, a gente pode provar, não? É uma conspiração, é. Não é? É. E aí, porque a gente não pode provar, né? Aí é conspiração. Mas sim, existe isso. Então, imaginei que isso acontecia. Muita gente falou que não, porque você perdeu relevância. As pessoas têm que começar a achar. Cara, isso é um veneno pra cabeça. Isso é um veneno pra cabeça. Não entra nessa vibe. Eu tô há anos fazendo conteúdo, eu sei que isso aí é um veneno pra cabeça. E até eu que sou mastigado, eu caio nessa vibe. É horrível. Nunca caio nessa vibe. Foi horroroso. Foi muito ruim. Pra você que cria conteúdo, vai uma dica aqui do Ratão Borrachudo, que sei lá se tem relevância hoje ou não, vai saber. Mas olha só, nunca caia nessa vibe das pessoas dizerem que você não tá mais atingindo isso, que não tá mais com relevância. Galera, faz o teu, pronto, acabou. As plataformas hoje que mandam, não é mais você. Nenhum público hoje sabe o que tá vendo. Essa é a verdade. Até mais no TikTok. Ninguém procura o canal do Janzita. É o que tiver na linha alta. É o que tiver lá no rolete. Se tiver aparecendo. Então não é a pessoa que escolhe o... Cara, é a plataforma. Aceite isso, entendeu? Então, aí nessa, eu comecei... Pô, todo mundo que tava fechando com o Quai tava indo mal. Aí também aconteceu comigo. Eu vou fazer um teste. Tu tinha fechado com o Quai? Tinha fechado com o Quai. Aí eu pensei, pô, vou fazer o teste. Que aí, se não der certo isso, é porque ninguém gosta mais de mim mesmo. E aí eu vou desistir. Criei um... Formatei meu celular. Instalei só o TikTok. Deixei o Quai que eu tinha que postar obrigatório no telefone da minha irmã. Criei um canal do zero. Continuei postando o mesmo tipo de conteúdo. Fiz 70 mil no primeiro mês. E 700 mil no segundo. Porra. Foi tipo assim... Realmente tinha alguma coisa ali. Foi na época que eu estourei com os áudios. Não sei se você conhece. O que eu passo no meu cabelo foi um sucesso astronômico pra mim. Fiz 90 milhões de visualizações de um mês. Foi uma coisa absurda pra mim. Então, isso que eu acho que vai muito da parada do... Quem tem talento pra poder fazer conteúdo de vídeo curto. Eu não consigo, brother. E muita gente acha que é preconceito meu. Galera, eu não consigo. É uma dinâmica muito diferente. É uma dinâmica muito diferente. E é um talento diferente, na minha opinião. Eu curto fazer vídeo longo. Eu curto de contar história. Eu curto de aprender. O vídeo curto, ele tem ali um início meio e fim. Tipo uma redaçãozinha. É, você tem que encontrar uma fórmula. Você tem que encaixar naquela fórmula. Você tem os primeiros segundos, que são importantíssimos. Você tem que entrar no formato, na linguagem da plataforma. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade pra entrar pro vídeo longo. Que é uma vontade que eu tenho. E muita gente tem essa de vídeo curto, não consegue entrar no vídeo longo. Não consegue entrar no vídeo curto, não vai pro vídeo longo. E o pessoal de vídeo longo, você vê muito... Às vezes a pessoa até faz um esforço. Mas como a pessoa já tem anos e anos de carreira no vídeo longo, não é a mesma dinâmica. Não funciona, não tem a mesma linguagem. Então pode até funcionar pra pessoa ter uma relevância, pra pessoa já ser conhecida. Mas em termos de roteiro, em termos de alcance geral, acaba não tendo o desempenho que poderia ter. Se fosse feito de outra maneira. Só que aí vem o ponto. Eu dei muito certo fazendo esse tipo de piada. Então a minha carreira desde 2020 sempre foi... Eu tinha uma coisa muito explosiva. Aí eu farmava, farmava, farmava em cima daquilo. Só que eu não consigo ser aquele cara que vai ficar o resto da carreira fazendo a mesma coisa. Igual gente que eu vejo que tem personagem que tá desde 2020 fazendo o mesmo personagem. Fazendo as mesmas situações. Aí até parar de dar viu, ou até eu cansar de fazer aquilo, eu ver que eu já tava tirando o leite de pedra, eu dava uma sumida e voltava com o conteúdo mais cotidiano mesmo, de manutenção de público, até o dia que eu descobria qual que era o próximo viral. Devo ter tido, eu acho que nove conjuntos de virais absurdos. Que é de passar uma época assim com pouca coisa e depois ter cinco, seis vídeos com quatro, cinco milhões um atrás do outro. Aí, só que mesmo com isso, eu percebi que dentro do humor eu não tava conseguindo monetizar. Porque vídeo curto não monetiza, agora que o TikTok começou a monetizar, são vídeos acima de um minuto, os shorts eu nunca consegui seguir lá dentro. Os shorts são esquisitos. É, os shorts eu nunca... E coisa que eu vejo, que às vezes eu faço vídeo junto com a minha namorada, ela posta no perfil dela, eu posto no meu, o dela explode, o meu não vai menos de 100 views. Ah, que nem um monte de vídeo meu explode nos perfis dos outros, o meu não explode porra nenhuma. Tem um monte de vídeo meu do Douglas que é viralizado de podcast quando eu vou botar no meu? Nada. Nada. Tem que saber isso, velho? É uma coisa, parece que o algoritmo funciona diferente pra cada conta, eu já percebi isso. Isso é verdade.